Pela corrente, eu sei Minha vida seria sempre melhor e senhora Pois isso não importa que eu vou gritar É bonita, é bonita, é bonita Eu sei que minha vida seria sempre melhor e senhora Pois isso não importa que eu vou gritar É bonita, é bonita, é bonita É bonita, é bonita, é bonita É bonita, é bonita